Delegacia de Polícia Civil, ontem à noite chegou uma ocorrência aqui na delegacia e chamou bastante a atenção de alguns moradores lá no bairro São José. O delegado Marcos Vinícius está aqui e recebeu essa bronca. Delegado, esse caso chamou a atenção de todos lá no bairro São José. Foi por que volta o horário que ocorreu esse fato? Bom, segundo a vítima, eles adentraram a residência por volta das 15 horas de ontem, renderam a pessoa que estava na casa, trancaram no banheiro e fizeram um limpa, subtraíram vários pertences que estavam na residência e em seguida fugiram do local. Esses pertences são aparelhos, eletrodomésticos? Isso, foram um notebook, alguns aparelhos celulares e uns perfumes e as carteiras dos proprietários da casa. Pelo que tudo indica, esses menores já estavam observando essa residência há um bom tempo, talvez. A gente está na investigação que houve um planejamento prévio para fazer a ação na casa que eles entraram. Não foi uma coisa de última hora, eles já haviam combinado anteriormente. Agora, para a justiça, delegado, não é caracterizado, como é que a gente chama, um sequestro, um cárcere privado? Não é isso, não é bem assim, né? É, no caso eu entendi por não enquadrá-los pelo sequestro, justamente porque eles, como eu disse, eles trancaram a vítima no banheiro, mas como forma de diminuir a resistência da vítima para poder subtrair os pertences. Eles não fizeram a prisão, digamos assim, da vítima para exigir um retorno financeiro pela liberdade. Ou seja, a prisão do indivíduo no banheiro foi o meio utilizado para consumar o ato infracional análogo ao roubo. Por isso que eles foram autuados pelo ato infracional de roubo e não de sequestro. Mas, delegado, eles chegaram a usar alguma arma branca, o porte, alguma arma de fogo? É, nós estamos investigando porque, segundo a vítima, eles estariam munidos de facas. Os menores, em depoimento, confessaram o ato infracional, mas negam que estivessem armados. Fizeram apenas aquela velha gesticulação com a mão por baixo da camisa, sugerindo armas. Mas, até o momento, não foi apreendida nenhuma arma com os menores. Na residência tinha quantas pessoas? No momento da ação, apenas um homem na residência. O dono da residência? O dono. Agora, aquele trabalho que a polícia faz, a militar, o trabalho foi feito, foi conduzido para a delegacia, como o delegado aqui menciona. São três menores, não é isso, delegado? É aquele trabalho de enxugar gelo. A polícia prendeu, mas, infelizmente, as leis brasileiras deixam brechas. Evidentemente, daqui a alguns minutos, eles estarão soltos e expostos à sociedade, não é isso, doutor? É, no caso deles, como se trata de um crime cometido por meio de grave ameaça, a autoridade policial, o delegado faz a lavratura do procedimento e não libera de imediato. Nós, após fazer o procedimento, encaminhamos os menores e o procedimento para o Ministério Público, para que lá seja decidido uma internação ou a liberação desses menores. Então, ok, doutor Marcos, muito obrigado pela entrevista. O delegado Marcos está aqui hoje na delegacia, respondendo aí os flagrantes que se são realizados, que foram conduzidos pela polícia militar ontem à noite aqui na Regional. E é isso aí, Paulo. Segue contigo nos estúdios do Balanço. Obrigado.